Fala galerinha, belezinha? Top demais, hein? Sinais que o seu trinca-ferro dá quando ele está quente. É isso mesmo. É o assunto que a gente vai tratar hoje e eu vou fazer questão de sinalizar pra você algumas características que o seu trinca-ferro tem e que não vai deixar você ficar enganado. Que o ruim é ficar enganado. Você leva um coleiro, tá cantando bem, tá cantando de gaiola na mão quando chega perto do outro e ele dá um acantado e o seu coleiro esfria. É a mesma coisa com o trinca-ferro. Então, você que ainda não deixou o like nesse vídeo, hora de almoço, papá gostoso que você está comendo aí, aproveita pra me dar uma força, me dar uma moral aqui no canal, se inscreve, compartilha, visita a nossa sessão de membros do canal pra que você também fortaleça a gente, já que a gente está trabalhando firme com você aí. Sinais que todo trinca-ferro dá quando ele está quente. Primeiro de tudo, você que está do outro lado aí, que é novo aqui no canal, eu quero te desejar aí um super bem-vindo, fica à vontade, pode deixar aí a sua dúvida, à medida do possível a gente vai estar tentando responder pra vocês aí. Passarém, quando ele está quente, dificilmente ele acorda sem cantar. Passarém que está quente, ele acorda de manhã cedo, demandando, marcando o território e cantando bem. Dificilmente você vai ver um trinca-ferro que não esteja cantando bem, ele não demandar território, que é aquela questão do pássaro acordar de manhã cedo cantando bem. J.H., mas ele não segura o dia inteiro, ele não segura o dia inteiro, tudo bem, mas ele não está pronto. Cabe você aprontar. E o problema dentro de casa é esse, quando você tem dois e você tem um mais ou menos, ó a mãozinha, mais ou menos, e um que está no upper total, aquele upgrade total, o que é que vai acontecer? Será, essa é a pergunta, que você vai ter tempo de olhar pra aquele que está cantando menos e baixo? Por isso que eu vou dar algumas características aqui que vão enaltecer qualquer trinca-ferro que esteja cantando dentro dessas condições. E mais, você não vai perder nada, vai aprender tudo aqui de graça. Então, vem pra cá pro vídeo que você cola comigo e ganha muito mais. O trinca-ferro também, quando ele está muito quente, pessoal, ele evita querer que o proprietário enfia muita mão dentro da gaiola, belisca a mão, briga, tenta galar sua mão, bater em você, você vai botar comida pra ele e te belisca. Essas coisas eles fazem porque eles estão fogosos e fibrados. Você pode levar ele pra qualquer um que ele não corre, ele não chora, ele não dá pra trás. O passarinho que você vai botar a mão dentro da gaiola dele. Ou ele é muito bom, ou ele é muito brigão. Aí, vocês que vão ver aí, depois vão comentar. Outra coisa que o trinca-ferro faz muito quando ele está fibrado e está quente, depois você comenta aqui embaixo, alvorada. Todo mundo... Ah, meu J, pega meu passarinho. Alvorada é uma espécie de canto. É um canto que o trinca-ferro tem e ele não dá esse canto todo dia. Ele dá esse canto quando ele está extravasado, quando ele quer extravasar, quando ele quer, sabe, estourar, quando ele está pegando fogo, ele dá esse tipo de canto. Estourou no trinca-ferro de tarde e de noite, começou a dar alvorada, se preocupe em saber uma única coisa, ele vai bombar. E essa galera que está com o trinca-ferro tudo na muda, a partir de janeiro, vocês podem se alegrar aí, que os trinca-ferros de vocês já começam a cantar e a gente vai ficar sabendo qual é a diferença entre aqueles que são de uma temporada e aqueles que são de uma pré-temporada. Todo trinca-ferro fogoso, ele canta de gaiola na mão. Tem muita gente que não liga para isso, porque na maioria das vezes, ou não tem tempo para ficar segurando a gaiola, ou o trinca-ferro, ele vive pendurado aí pelo gancho, pelo prego. Isso aí é uma coisa comum. Mas para você saber se o seu trinca-ferro está fogoso ou não, seria legal você, pelo menos todo dia, perder ao menos meia hora com ele, segurando a gaiola na mão. Isso aí incomoda muita gente, já que a galera não tem muito costume de fazer isso. Mas o certo é certo. O pássaro lhe dá os sinais, ele segue o estímulo e ele também vai através do estímulo que você está dando. Se você é aquela espécie de criador que botou o trinca-ferro pendurado lá e está deixando ele sozinho abrir, você está muito enganado. Agora as coisas são diferentes. Você precisa ir com mais calma, com mais tranquilidade, ser um pouco mais carinhoso para que as coisas vão acontecendo de acordo com o que acontece com a grande maioria. Não se sinta culpado se o seu trinca-ferro correu, levantou topete, chorou. Isso aí não quer dizer nada. Você não tinha essa informação e continuava colocando de cara. Por isso que ter o passarinho, ele passa por isso. Mas o passarinho fogoso, ele é diferente. Ele canta de noite, ele canta quando amanhece o dia, ele canta de madrugada, ele vai cantar até meio-dia, ele vai cantar até 10 horas da manhã. É um passarinho que segura a bronca, é um passarinho que está ali extraordinariamente mudando cada dia mais. Então se você tem um trinca-ferro com essas características que eu citei aqui, pode saber. Seu trinca-ferro é uma máquina, segura ele, não perde, porque se perder, você vai ser vacilão. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, visita aí a nossa playlist com mais de 8 mil vídeos. Eu tenho certeza que aqui tem um vídeo que fala direitinho com você e vai te ajudar. Vamos que vamos, é hora de criar. Valeu.